O skatista realmente faz qualquer improviso pra andar de skate Isso é a vontade, né? Sejam repassados numa corrente crescente desse jeito Ser impensistente nos meus feitos, tocando fundo do jeito Usando alguns sujeitos pra melhorar Todos tem dentro de si um dom maior O seu lado bom irá reinar Se a metade ruim não expandir E assim haverá de ser Não fica pra posteridade a nobreza dos seus feitos, mas não